E fala galera do canal, tudo bom com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação hoje eu vou falar sobre uma cena bastante engraçada que aconteceu ontem no show da banda Calcinha Preta quando eles se apresentavam em Salvador mas não vou falar só sobre isso, também vou falar sobre a entrevista que eles deram para Léo Dias do jornal Metrópolis então se você não quiser perder nada sobre o assunto de hoje assista ao vídeo até o final mas antes de tudo Bom pessoal, a banda Calcinha Preta fez um show na cidade de Salvador e durante o show eles decidiram fazer uma homenagem ao público de Salvador mas só que essa homenagem não saiu nada legal eles protagonizaram uma cena bastante engraçada a homenagem qual era? eles chamaram um convidado onde a pessoa pegou um pombo ela já estava com o pombo enrolado na mão durante a homenagem eles falaram, falaram e na hora que a pessoa arremessou o pombo para cima eles tinham em mente o que? aquela cena bonita onde o pombo ia sair voando mas só que aconteceu tudo ao contrário no lugar do pombo sair voando ele caiu no meio do público exatamente eu vou deixar o vídeo aí para vocês entenderem o que é que eu estou falando faça sua homenagem agora faça sua homenagem faça sua homenagem faça sua homenagem para essa galera da Bahia do Salvador faça sua homenagem falta, 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 falta isso que coisa linda vai, vai você deixou a asa do pombo amarrada eu acho que a asa do pombo está amarrada está amarrada não está amarrada a vaza dele mas eu não vim aqui no vídeo de hoje falar só sobre esse acontecido durante o show da Calcinha Preta eu também vou falar sobre a entrevista onde o Léo Dias pergunta para o cantor Bel Oliver sobre as brigas no meio do forró sobre a desunião no meio do forró o cantor Bel Oliver fala que sim a briga sim no meio do forró mas que antes tinha muito mais que hoje tem menos eu vou deixar o vídeo aí para vocês conferirem também forró é unido? para ser sincero é não não? eu senti um clima só ele falou não não? não eu acho que deveria ser mais sim deveria ser muito mais as pessoas estão vendo que como a gente estava falando aqui em off que o sol brilha para todos então todo mundo tem tem direito de fazer sucesso mas melhorou bastante já foi já foi mais desunido mais desunido? já foi muito mais antigamente era coisa braba mesmo sabe? era um querendo era rivalidade é rivalidade é como o time de futebol literalmente então você não tinha um colega você tinha um inimigo não não é inimigo praticamente bom pessoal vou deixar para vocês aí durante essa mesma entrevista o Daniel Dial fala sobre o forró de antigamente para o forró de hoje em dia onde ele fala que já não se faz mais um forró raiz como antigamente ele não desmereceu a galera da atualidade ele só fala que estão mudando tanto atualizando tanto o forró de hoje em dia que não tem mais aquela pegada raiz como antigamente aquele forró raiz onde a pessoa dança até coladinho entendam bem o que ele falou e o que eu estou dizendo para não depois sair falando mal do cantor eu vou deixar para vocês conferirem o vídeo dele aí falando entenda teve a evolução do nosso forró que é o forró estilizado sim tem bateria baixa, guitarra percussão aí às vezes as pessoas isso é foda às vezes as pessoas isso é forró? eu acho que é eu acho que é forró então muita gente diz assim ah porque eu vou tocar forró porque estão misturando tanta coisa que a gente não sabe nem se é forró porque cada um é os novos é exato mas é uma vertente do forró eu sei é uma vertente mas eu não digo que é forró você não acha que não? eu acho que não na minha opinião como cantor não eu valorizo o trabalho deles são grandes cantores grandes profissionais os caras que eu gosto é a mesma opinião lembre-se que os exatamente que ele toca safona isso não, isso os trios de forró também tem esse pensamento nosso sobre vocês eu concordo bom pessoal esse foi o vídeo de hoje se inscreve no canal deixa o like no vídeo e ativa o sininho da notificação e cantores do meu Brasil se você for fazer uma homenagem com pombos solte a asa do bicho primeiro viu valeu tchau 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 tchau